Salve Joaquim! Salve Eduardo! Salve João! Salve João Júnior! Salve Félix! Salve Sombrio! Gente, tá liberado a comentar outras coisas que não sejam salve, tá? Mas por que você faria isso? O teclado não tem só S, A, L, V e E não, tá? Só a dica aí, tá? Tem outras teclas aí, tá?